Eu já enfrentei sozinho uma torcida organizada Já matei de mãos vazias até uma onça pintada Macumba, meu manga larga, derruba na zapateada No chamego da morena, minha força não diz nada Dessas mulheres eu sou capacho Elas por cima e eu por baixo Eu tô perdido, não sei o que eu faço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço Com o fio da minha barba comprei um carro importado Sem direito a fiança já prendi um deputado Quem contrata meu serviço não fica desapontado Com o sorriso da mulata fico todo arrepiado Dessas mulheres eu sou capacho Elas por cima e eu por baixo Eu tô perdido, não sei o que eu faço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço Numa forte correnteza meu nado foi borboleta No lombo de burro de saia me enrosco todo no laço Eu tô perdido, não sei o que eu faço Dessas mulheres eu sou capacho Elas por cima e eu por baixo Elas por cima e eu por baixo Eu tô perdido, não sei o que eu faço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço Atrás de um rabo de saia Atrás de um rabo de saia O que acontece companheiro? Me enrosco todo no laço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço Atrás de um rabo de saia me enrosco todo no laço